Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de dúvidas de alunos à química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso à química do Enem. Se você quiser participar desse curso, é só você dar uma olhada aqui na descrição desse vídeo no YouTube que tem os links dos nossos cursos e dentre eles está lá o curso da química do Enem, onde você também poderá enviar questões de química para que eu resolva elas na forma de vídeo-aulas. A solubilidade do cloreto de sódio a 20 graus Celsius é de 36 gramas por 100 gramas de água. Qual a massa em gramas de NaCl, que é o cloreto de sódio, depositada no fundo de um recipiente quando 120 gramas de NaCl são adicionados em 300 gramas de água a 20 graus Celsius? Bom, vamos prestar atenção aqui no que a questão está dizendo. Olha só, a primeira informação. A solubilidade do cloreto de sódio nessa temperatura de 20 graus é de 36 gramas por 100 gramas de água. Ou seja, se você tem um recipiente e dentro desse recipiente você tem 100 gramas de água, a água é o nosso solvente, é ela que vai dissolver o sal, o cloreto de sódio que a gente vai colocar aí na solução. A água consegue dissolver a uma temperatura igual a 20 graus Celsius até 36 gramas do sal. Então, você pode ter aqui dentro 36 gramas do sal do NaCl e você não vai ter nada de sal aqui no fundo. Se você passa dessa massa, aí começa-se a depositar aqui no fundo aquele corpo de fundo, tá bom? Então, você não tem corpo de fundo e se você não passar dessa quantidade de sal para essa quantidade de água. Então, a gente pode fazer uma relação e dizer o seguinte, ó, que em 100 gramas de água, a gente dissolve até 36 gramas do sal. Vou colocar NaCl, tá? A questão, ela vai e fala pra gente o seguinte. Peraí que esse meu dor aqui tá muito feio. Corrigir o bichinho, tá? Do assim, do NaCl. A questão vai e fala assim, qual a massa de NaCl depositada no fundo de um recipiente? Ou seja, ele já tá me contando que nesse outro caso aqui, ó, a gente vai ter uma massa de sal depositada aqui no fundo. E ele tá querendo me perguntar qual que é essa massa, tá, que vai ser depositada quando a gente adiciona 120 gramas de NaCl, tá, dentro desse recipiente. E a gente tinha dentro do recipiente de água 300 gramas. 300 gramas de água. Como que você vai saber disso? É simples. É só você pensar assim, ó. Com 100 gramas de água, você pode dissolver até 36 gramas do sal. Se você tem 300 gramas de água, qual que é a quantidade de sal que você consegue dissolver em gramas de sal? Aí você pode falar, ah, professor, mas tem que colocar aqui 120. Não. Aqui você vai colocar X pra você descobrir quanto que você pode dissolver. 120 é quanto você colocou. Mas você colocou, possivelmente há mais. Por isso tem corpo de fundo. Então eu quero saber quanto que era pra mim ter colocado ali. Como que a gente vai saber? Ó, olha só de novo a relação. Eu sei que 100 gramas de água são capazes de dissolver 36 gramas de sal. Se no segundo recipiente eu tenho 300 gramas de água, eu tenho 300 gramas de água aqui, qual que é a quantidade de sal que eu deveria ter colocado? Eu vou descobrir um valor possivelmente menor que 120. E a diferença entre esse valor e 120 é essa quantidade de sal que ficou depositada, porque passou dessa quantidade. Vamos ver? A gente vai fazer aqui uma regrinha de 3. X vai multiplicar pelo 100 e o 300 pelo 36. Então vai ter X vezes 100 é igual a 300 multiplicado por 36. Bom, X vezes 100 é 100 multiplicado por X. Dá na mesma, né? 300 vezes 36 vai dar 10.800. Aí a gente vai pegar o 100 que está multiplicado pelo X e jogar para o lado 10.800 dividindo. Assim eu deixo o X isolado e eu vou ter que 10.800 dividido por 100 é igual a X. X então é igual a quanto? O zero corta com zero, o zero corta com zero. 108 dividido por 1 é 108. Então a massa em gramas, quem que era o nosso X? Massa em gramas de NACL. A massa em gramas de NACL que era para a gente ter colocado nesse segundo recipiente era de 108 gramas. Para que não houvesse corpo de fundo. Não era para ter isso aqui. Mas por que tem corpo de fundo? Porque você colocou a mais do que 108. Você colocou 120 gramas. Então qual que é a massa que ficou aqui no fundo? Aí você vai fazer o seguinte. 120 gramas, que foi quanto você colocou, menos 108 gramas que ficam dissolvidos, tá? Essa quantidade aqui, ó, fica dissolvida na água. Que é a quantidade que os 300 gramas de água aguenta dissolver. Tá? Essa daqui é a quantidade que você colocou no recipiente, tá? Então é a quantidade total de NACL. Vou colocar aqui, quantidade total de sal, né? De NACL. 120 menos 108 vai ser aí o valor que você vai ter. 12 gramas, né? 120 menos 108 vão dar 12 gramas. Então, tá aí, pessoal. 12 gramas de NACL de corpo de fundo. Essa é a quantidade de sal que ficou de corpo de fundo. Ou seja, que ficou depositada lá no fundo do recipiente que não conseguiu ser dissolvida por aquela quantidade de água, tá? Belezinha? Então, basicamente, é isso. Essa daqui é a resposta para a nossa questão. Espero que vocês tenham gostado desse exercício falando sobre solubilidade. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aqui neste vídeo. De compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim, você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e gostou dessa videoaula e gosta desse tipo de vídeo, de resoluções, de questões, Então, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube pois a gente sempre está trazendo resoluções de questões de química e de matemática aqui para o YouTube, tá bom? Forte abraço, pessoal! E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!